Oi, amores da minha vida! Tudo bem, gente? Bora começar mais um vídeo aqui nesse canal. O vídeo de hoje é finalmente as comprinhas da Shein, né? Quem me acompanha aqui no canal, quem viu aí as compras, ficaram ansiosas pra eu trazer aqui, mostrando pra vocês. Demorei porque minhas compras demoraram a chegar. Eu fui taxada pela Receita Federal, né? Isso acontece, eu acho, que quando você compra um volume grande de coisas, eu não sei se é exatamente isso. Mas eu sei que eu fui taxada pela Receita Federal, então além do valor que eu paguei pro site, né? Pelas compras, pelas roupas, eu tive que pagar um valor pra Receita pra tirar as minhas roupas de lá. Ela foi parada lá, que fica em Curitiba, eu acho, e aí eu tive que pagar esse valor pra ter acesso à minha mercadoria. Eu paguei o valor de R$200, então assim, não foi muito barato, né? No total, minhas compras acabou ficando por R$700 e pouquinho, porque eu já tinha pago R$500 das compras. E agora mais R$200, então por isso que teve essa demora, né? Esse atraso, porque ficou presa lá e eu tive que pagar boleto. Então demorou aí, eu acho que mais uns 5 dias do previsto. Chegou ontem, vou mostrar todas aqui pra vocês, eu espero muito que vocês gostem. Eu comprei todas P, e aí no decorrer do vídeo vocês vão vendo as peças que eu escolhi. E no TikTok e no Instagram vocês vão vendo como que elas ficaram no meu corpo, porque eu vou estar sempre postando fotinha lá pra vocês, tá bom? Então é isso, clica em gostei, se inscreve, me segue no Instagram, que lá tá rolando sorteio. E é isso, gente, bora aí começar mais um vídeo aqui no canal. Antes da gente ir pro vídeo, eu quero pedir pra vocês conhecerem o canal da Jeanne. É uma seguidora minha, e aí essa semana eu conheci o canal dela, eu quero estar indicando aqui pra vocês também, né? Pra gente dar uma força. O canal dela foi monetizado tem pouco tempo, ela tá com mil e poucos inscritos, eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Conto com todas vocês lá, vão lá no último vídeo dela, comento, vim pela Marina Araújo. Ela grava vlogs, receitas, customização, tem muito conteúdo legal lá, muitos vídeos legais pra vocês assistirem. Ela grava vlog e muito mais. Então vão lá na Jeanne, vamos lá dar essa força pra ela, né? É muito bom quando a gente tá começando, que aparecem pessoas novas pra conhecer o nosso sonho, né? Pra dar força pro nosso sonho. Isso é muito incrível e eu conto com todas vocês, tá bom? Então vão lá, tô deixando o link aqui na descrição. E bora pro vídeo! Então vamos começar, minha gente, com nossas comprinhas da Shein. Vou mostrar tudo pra vocês aqui. E vou deixando a fotinha também aí, né? Como tá lá no site, com o valor também pra vocês verem qual o valor que eu paguei em cada peça. No total, minhas compras somaram 500 e pouquinho, mas a taxa que eu falei pra vocês que eu fui taxada, então no total 700 e pouco. Mas a taxa foi pela Receita Federal, não foi do site. E aí eu vou mostrar elas aqui. Com certeza vocês vão me ver muito usando, né? Lá no TikTok, no Instagram. Então vai dar pra vocês terem uma noção. Mas o meu tamanho é o P mesmo, né? Nenhuma das peças seria PP e nem M. Todas seriam P mesmo, que foi o que ficou ideal pra mim, né? Foi o que eu mais gostei, assim, no meu corpo. Então bora lá! Eu vou mostrar aqui pra vocês primeiro uma capinha de celular. Eu falei que eu ia pegar uma capinha pra teste, né? Porque eu queria ver a qualidade e, assim, o preço de lá das capinhas são muito baratinhos. A capinha eu não gostei. Achei muito fraquinha, muito mole, muito inferior, sabe? E aí eu não gostei, mas pelo preço vale a pena. Eu vou dar uma nota 7, sabe? Por causa do valor. Ela não foi nem 10 reais. Todos vêm no saquinho, assim, ó. Todos os produtos de lá vêm nesses saquinhos. Tanto as roupas quanto capinha, biquíni. E aí eu gostei muito desse ponto porque eles, né, mandam tudo muito embaladinho. Aí aqui abre. Eu vou mostrar essa capinha pra vocês. Pra vocês verem. Mas, assim, eu não gostei. Achei ela muito fraca. Olha só. Ela é assim. Lá parece ter outra qualidade na hora do anúncio. E aí eu achei ela muito fraca, ó. Muito molinha, sabe? Muito inferior mesmo. E ela é só pintada aqui. Ela não é daquele material que é de silicone. Isso aqui é uma tinta. Então, isso aqui eu creio até que vai sair depois. Ela não é aveludada por dentro, nem nada, ó. Tá vendo? Então, eu achei bem inferior. Aí eu comprei a capinha. Não é que seja ruim. É porque pelo anúncio eu achei que vinha aquelas de silicone, sabe? Super trabalhadas. E veio essa daqui. Mas é uma nota 7 porque o preço foi muito bom. Próxima. Próximo pacotinho. Eu vou começar mostrando as roupas. Depois eu vou pros pijamas. E depois pros biquínis. O próximo pacotinho, olha só. Vem todas no pacotinho com esse fechuzinho aqui em cima, ó. É, que dá pra fechar e abrir toda hora. Muito bom pra levar em viagem. E aí o primeiro pacotinho que eu peguei de roupa foi uma blusinha. Eu vou mostrar pra vocês. Muito linda. Nota 10 pra ela. Já abri, né? E aí eu dou nota 10 com certeza. Olha isso, gente. Minha cara é um croppedzinho com o nome Babi. Tamanho P. Todos são P, tá bom? Então pra vocês não ficarem com dúvida aí. Todas as roupas que eu peguei foram P. Ela é tipo uma blusinha canelada. E olha só que linda que ela é. Ela vem esse nominho Babi aqui. Ela é um croppedzinho de alça, ó. Eu achei muito, muito linda. Eu peguei essa e peguei também uma rosinha. Que eu vou mostrar pra vocês. E aí eu tô deixando aí na tela pra vocês o valor que eu paguei. Eu dei nota 10, sabe? Porque eu achei a qualidade incrível. Veio o tamanho certinho, né? Coube muito bem em mim. E eu achei muito lindo. Eu achei essas blusinhas assim muito gringas, sabe? Muito gringuinhas. Olha só. Então nota 10 pra essa. Igual a ela, eu peguei mais uma. Ó, vem tudo no pacotinho. Tudo lindo. Igual a essa dali. Eu peguei mais essa daqui. Que é uma rosinha. Da mesma. Olha só. Que linda, gente. Olha isso. Vai ter muita fotinha lá no Instagram. Meu Deus. Olha só. Eu tô deixando aí pra vocês a foto. Pra vocês verem o valor que eu paguei nelas. E aí pra vocês verem melhor como que é. Mas ó, ela tem... É tipo caneladinha assim, sabe? E aí é muito gostosinho o pano de alcinha. Então essa foi a próxima compra. Agora eu vou mostrar pra vocês um conjunto que eu... Lá vendi o conjunto, mas eu comprei peças separadas. Ó, é tanto que veio em dois pacotinhos. Eu peguei esse short que eu paguei um valor determinado nele. Eu vou deixar aí pra vocês. Esse aqui é a blusa, mas tem o short também. Olha a blusa. Que linda! De dinossauro, gente. Olha isso. Ela é de alça, sim. Ela é bem curtinha. Ela fica bem curtinha no corpo. Olha só. Ela fica aqui, bem abaixo do peito. E olha que linda que ela é. Foi o meu tamanho certinho. Eu vou tá deixando pra vocês aí a foto. E ela é toda de dinossaurinho, ó. Preta. Com os dinossaurinhos coloridos. E ela tem esse detalhe aqui, ó. Que é esse detalhezinho, sabe? De ovalzinho aqui no peito. Então foi ela. Peguei os shorts pra combinar, pra fazer conjunto. Que é da mesma estampa. Olha o saquinho. Olha que lindo! Gente! Ó o shortinho. Esse aqui também tamanho P. Eu ia pegar o PP e aí ia ficar muito, muito curto. Não ia dar certo. Ainda bem que eu, no final das contas, acabei pegando o P mesmo. Olha só. Ele é bem curtinho, bem curtinho. Todo de dinossaurinho. Aí tem um cordãozinho aqui na frente. Eu amei ele. Tô apaixonada por esse aqui. E aí eu vou formar conjuntinho pra fazer dancinha lá pro outro aplicativo. E mostrar pra vocês. Vocês vão ver depois como ficou. Por último, de roupas. De roupa mesmo, né? Que não é pijama. É um conjunto. Olha só. Esse aqui que eu tô deixando aí na tela pra vocês. Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês. E tô deixando aí a foto pra vocês terem uma noção. Porque pela foto dá pra entender melhor. A qualidade, gente. Tipo assim, tudo isso aqui até agora eu dou 10. Só a capinha aqui até agora eu não gostei. Mas esse conjunto aqui foi, assim, eu acho que de todos o melhor, sabe? Da qualidade melhor que foi esse aqui que vocês estão vendo aí. Olha isso, gente. Lindo demais, demais. Olha. Ele é estilo praiano, assim, sabe? É a estampa dele. Olha. Olha que lindo. Esse aqui é o shorts. E a blusinha, esse croppedzinho é a coisa mais linda. Também se tivesse pedido PP, não tinha servido. Ia ficar muito pequeno. Porque a blusa ficou a conta. Olha, ela é o croppedzinho. Atrás é todo trançado. E aí não dá pra vocês entenderem direito, mas pela foto vocês vão entender. E aí se eu tivesse pedido um P, eu ia ter perdido a roupa. Porque essa daqui ficou bem justinha. E eu amei. De todos, a qualidade melhor foi essa. E eu dou nota 10, 20, 30. De tão boa que é. Aí agora eu vou pros pijamas. Eu comprei 3 pijamas e 4 biquínis. Eu vou mostrar os pijamas primeiro. E depois a gente vai pros biquínis. E aí, ó. Eu peguei esse pijama aqui. Lindo demais. Ó. Vou tirar aqui do saquinho pra vocês verem. Ele é um pijaminha cinza. Aqueles que é com cropped. E vocês viram, né? No dia que eu comprei. Olha o short. Que lindo. Olha isso, gente. Vê se tem coisa mais fofa. Olha. Ele é todo liso. Mas o que dá o charmezinho é essa parte aqui de baixo. Que é toda de babadinho. Aí tem o cordãozinho aqui na frente. Gente, já tô até vendo meus bons dias com esse pijama. Ai, meu Deus. Minha cara, gente. Minha cara mesmo. O conjuntinho dele é um cropped. Essa blusinha que tem escrito Love You. A coisa mais fofa desse mundo. Olha isso, gente. Olha essa blusa. Toda de babadinho. De alcinha também. Um croppedzinho, ó. Bem curtinho mesmo. Olha que tudo. Eu amei esse cropped. Achei lindo. Já tô até me vendo lá no Instagram. Dando bom dia pra vocês. Fazendo dancinha com ela. Olha como vai ficar justinha. Tá vendo? Se fosse o PP, não ia caber real. E o pano, muito, muito, muito gostoso. Agora, o próximo pijama. Esse aqui de todos. Foi o que eu menos gostei. Porque eu gosto de pijama gostosinho. Do pano desses molinhos, assim. Sabe, ó. Bem macio. Esse aqui é tecido. Mas eu já imaginava. Quando eu comprei. Até mesmo pela foto. Dá pra perceber. Olha, o shortinho. Aí tem o cordãozinho aqui na frente. Ele é com essa estampinha. Olha aqui embaixo. Ele é lindo demais. Demais. Só que é um tecido, sabe? Não é uma malha gostosinha. É um tecido mais chique mesmo. E aí, por isso que ele foi mais caro. Ele foi quase 100 reais, eu acho. Todos tamanho S. E a blusinha. Que é uma blusinha tecido, ó. Toda de botão. E olha, tá vendo? Fica uma coisa mais chique. Tem gola, tudo. Ó. Aí ele é de manguinha assim. Tá vendo, ó. Então, esse aqui foi o mais caro. E foi o que eu menos gostei por causa do pano mesmo. Sabe? Só por causa do pano. Mas é muito lindo. Muito chique mesmo. Aí, como eu gosto mais molinho, eu dou um 9 pra ele. Próximo pijama é molinho. Eu dou nota 10 pra esse aqui. Foi o mais gostoso de todos em questão de pano mesmo. E eu amei a estampa. Amei, amei, amei. Olha isso. Que lindo. A blusinha. É uma blusinha preta. Que tem o desenho do bicho preguiça. Que eu acho que é muito linda. Olha isso, gente. Ó. Deixa eu baixar aqui a luz pra vocês verem. Olha que coisa mais fofa, gente. Esse aqui é a blusinha. Ela é tipo croppedzinho. Ela é um pouquinho mais curta. Ó. Aí tem manguinha que eu achei muito fofo também. E o que eu mais gostei foi a estampa e o pano. A malha dessa daqui é muito, muito, muito gostosa. Esse aqui eu acho... Eu não sei se eu pedi PP. Mas... Ó. Deixa eu mostrar aqui. Mas eles mandaram PP. Eu não sei se foi eu que pedi ou é que não tinha no estoque. E o tamanho é parecido. Mas foi o tamanho certinho pra mim também. Eu gostei dele PP. Eu não sei se foi eles que mandaram errado, né? Mas deu super certo. Ou se é a etiqueta que tá errada. Mas assim, o tamanho foi ideal, ó. E o short dele, né? Do pretinho, do bicho preguiça. É assim, a coisa mais fofa desse mundo. Ficou justinho em mim. Do jeito que eu queria que ficasse. Olha isso, gente. Olha esse short, Brasil. Ó, ele tem elásticozinho aqui em cima. Ele é todo estampado. E olha que fofo que ele é. Eu amei esse aqui. Ó. Tá vendo? Esse é o shortinho daquela blusinha. E agora, por último, os biquínis. Biquínis eu comprei quatro. Ó, vem todos nesse saquinho aqui diferente, ó. Que é esse saquinho rosa. E são todos PP. Eu deixei os biquínis por último. Porque tem um porém, gente. Eu achei a calcinha um pouquinho grande. Sabe? Não grande de bumbum. De não ser fio dental. Porque isso eu já sabia quando eu comprei. Grande de larga mesmo. Pra ser um tamanho P. Eu comparei com todos os meus outros biquínis. E ela é bem maior do que todos os biquínis aqui do Brasil. No tamanho P. Então assim, eu achei isso um ponto negativo. Porque a maioria, acho que todos. Acho que os quatro. Eu vou ter que mandar diminuir nas laterais. Na cintura. Ficou bem largo mesmo. Não dá pra usar. É tanto que, né? Eu nem vou conseguir usar eles agora. Porque eu vou pedir pra amanhã consertar pra mim. Então eu achei isso um ponto muito negativo. Eu achei grande. Eu não sei se é porque as pessoas de lá são maiores, né? Do que nós daqui que vestimos P. Mas ficou bem largo em mim. E aí eu vou ter que mandar consertar a calcinha. Todas as partes de cima ficaram perfeitas. Sem defeito nenhum. Um coberto certinho. Eu achei que cada um é uma coisa mais linda do que o outro. Não é um problema pra mim. Porque eu vou conseguir consertar. Mas eu acho um ponto negativo. Então eu achei que é desproporcional o tamanho da calcinha pra parte de cima, sabe? Pra ser um tamanho P. Eu comparei com os meus e não bate. Mas é a forma deles, né? Não tem muito o que fazer. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é um muito lindo. Que eu achei lindo no meu tom de pele. Eu vou deixar a foto aí pra vocês. Ele é aquele animal print com verde que eu mostrei, né? No dia que eu comprei. Olha isso, gente. A qualidade de todos os biquinis eu dou nota 10. Porque é muito boa. Muito boa. Tem regulagem aqui na alça. Então eu amei. E aí esse foi o primeiro biquini. Que foi essa cor que eu achei muito linda. E ó, deixa eu colocar aqui em cima. Pra vocês verem. Deu certinho com o meu tamanho. Sabe? Porém a calcinha é gigantesca. Olha que lindo que é esse biquini aqui. Vocês vão ver várias fotos, né? Porque quando eu for usar, é lógico que eu vou tirar foto pra vocês. E a calcinha é muito grande. Eu não sei se dá pra vocês perceberem aí. Mas ela é muito grande. Eu vou ter que diminuir essas laterais aqui. Mas é muito linda. Atrás ela é toda verde. E na frente ela é assim, ó. De oncinha. Animal print. Da cor da parte de cima. Então eu amei a qualidade. Eu achei muito melhor do que todos os biquinis que eu tenho. A qualidade, sabe? É gostoso. Bem molinho. E eu achei o pano assim muito, muito bom. Melhor do que todos os meus. Aí o próximo é esse aqui que eu acho que foi o que eu mais gostei. Ele é o mármore, né? Um mármorezinho. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Mas tá passando a foto aí pra vocês. Olha que lindo, gente. Essa é a parte de cima. Ele é um tomara que caia. Todos vêm bojo. Mas é o bojo removível. Ó, que dá pra remover o bojo aqui por esse buraquinho. Todos. E aí se eu não quiser usar com bojo eu consigo tirar. Mas no meu caso eu vou usar. E aí ele é um tomara que caia. Ele é assim. E esse negócio é trançado aqui embaixo. Sabe? Assim, ó. Que eu acho lindo demais. Olha a estampa. Aí atrás ele é mais fininho. E essas tirinhas é pra usar cruzado. Eu no começo eu me confundi. Eu achei que era aqui em cima. Aí depois eu lembrei que é pra baixo. Aí tem a calcinha também gigantesca, né? Sem nenhuma novidade. Eu achei essa lateral muito grande. Aí vai ter que diminuir aqui. Mas é da mesma estampa, ó. Do biquíni. Da parte de cima. E o pano sensacional. Próximo biquíni. Eu achei lindo demais. Principalmente no meu todo de pele. Que é mais moreninha. Eu achei assim perfeita a cor. Olha esse verde, Brasil. Ele tem um aro aqui embaixo. Bem grandão. E aí ele fica assim. Eu achei que veste super, super, super bem. Ficou muito bonito em mim. Ele tem esses detalhes aqui, ó. Que é tipo um relevozinho, sabe? No biquíni todinho. Tanto na parte de cima. Quanto na calcinha. Aí a calcinha. A maior de todas. Olha isso. Não sei se dá pra vocês terem noção. Mas é a maior de todas. Então vou ter que diminuir bastante essa daqui. Vai ser a que eu vou ter que tirar uns três dedos de cada lateral. Porque ficou muito folgada. E aí dá pra vocês verem que a parte de cima é exatamente o meu tamanho, né? Último biquíni foi o que eu menos gostei. Esse aqui eu dou uma nota seis. Porque eu achei que ele ficou mostrando o bico do peito. Sabe? Assim, não de transparência. De tão pequeno mesmo. Eu achei que ele é mal feito. Esse aqui, ó. Ele é aquele que é com Vzinho. Ficou muito bom o tamanho, largura e tal. Porém aqui, ó. Eu achei que pra cobrir embaixo. Pra o aro ficar bem baixinho do peito. Mostrou o bico. Meu bico ficou bem aqui. Então vou ser bem séria pra vocês. Esse aqui eu não gostei. E aí, se eu for cobrir o bico, fica mostrando o peito. Aqui embaixo. Sabe? Não sei se dá pra vocês me entenderem. Então, ó. Achei ele muito estranho. Muito desproporcional. Não achei que cobre. Se cobre em cima, descobre embaixo. Se descobre embaixo, sabe? Aparece o preto do bico aqui. Então não gostei por causa que ele aparece o bico em cima. Eu achei isso aqui, ó. Esse espaço aqui muito pequeno, sabe? É pra cobrir o peito todo. E a calcinha também é muito grande. Vai ter que diminuir os quatro dedos de cada lado. Gente, sério. Se vocês pegarem a calcinha P deles e compararem. Ela dá uma M ou uma G. Sério mesmo. Sem frescura nenhuma. Qualquer dia eu vou comparar num vlog pra vocês. Pra vocês verem a diferença. Olha isso. Esse aqui, sabe? Que é muito largo. Fica enorme. Eu vou ter que tirar uns três dedos de cada lado. Aí essa calcinha aqui é a desse biquíni. Sabe? Esse biquíni aqui não gostei. Provavelmente eu não vou usar. Mas se dessa... Eu vou tentar usar. Mas aí eu não sei porque eu achei essa parte aqui muito pequenininha. Muito, muito, muito. Aí acaba que a gente fica desconfortável. Mas a qualidade é muito boa. Muito boa. Tem regulagem aqui nas alças. Tem tudo. Mas eu achei esse ponto negativo. E é isso, gente. Olha só. Olha só que compras. Lembrando que eu fui taxada pela Receita Federal, né? Quando chegou em Curitiba. Eu tive que pagar esse valor pra poder conseguir pegar minhas compras. Mas assim... E qualidade, né? Chega tudo certinho. Muito bem embalado. A qualidade é muito boa. Então assim... Eu quero fazer mais compras lá. Só que quando eu for fazer eu vou comprar menos coisa. Eu acho que eu comprei muita coisa. E por isso que eu fui taxada, né? Porque eu comprei muita, muita coisa de uma vez. E aí eu vou comprar de menos. Vou estar mostrando pra vocês nas minhas próximas compras. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês querem que eu traga mais vídeos de comprinhas da Shen aqui pra vocês. Mostrei pra vocês a qualidade. Falei o que é que eu acho de cada produto. A maioria é nota 10, né? Só teve alguns pontos negativos. Principalmente dos biquínis que eu tinha que falar aqui. Porque eu acho que muita gente, né? Não sabe disso. Que as calcinhas são grandes. Então você já tem que comprar, mesmo que seja P. Sabendo que provavelmente você vai ter que diminuir, né? Talvez não precise. Mas no meu caso, quem é magrinha assim como eu, precisa dar uma diminuída. Porque elas são enormes nas laterais, sabe? E aí nas laterais eu preciso dar uma cortadinha assim. As partes de cima são perfeitas. E roupas e pijamas nota 10, assim. Não tenho o que reclamar de nenhuma. O tamanho foi o meu tamanho exato. Qualidade nem se fala. Não teve nenhuma roupa que eu não tenha gostado. Que não tenha achado a qualidade surreal. E pijama e tudo mais. Só os biquínis que eu vi esse ponto negativo. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam. Clique em gostei aí pra me ajudar na divulgação. Pra eu trazer mais vídeos aqui assim no canal. Se inscreve no botãozinho vermelho. Pra gente crescer muito, muito, muito. E me sigam lá no Instagram. Que lá eu mostro tudo em primeira mão pra vocês. Então, meu Instagram tá passando aí na tela. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.